No quadro Agricultura Familiar, durante dia de campo na Fazenda Boa Vontade, o tecnista dá dicas sobre o manejo na criação de ovinos. Durante um dia de campo sobre ovinos, a Fazenda Boa Vontade mostrou técnicas que podem melhorar o manejo e facilitar o trabalho dos criadores. Aqui, Alana, você está explicando, começa com essa maravalha sempre seca para evitar a umidade, isso é importante. As instalações aqui do Fernando são as mais adequadas, entendeu? E principalmente a questão de umidade, é tentar evitar a umidade, para não criar problema de casco no animal, está sempre com o coxo limpo, está sempre tendo que trocar as baias, todas as baias, porque isso, com a umidade, vem ocasionando o problema de casco, entendeu? E aí está sempre casqueando, está sempre tentando evitar esses tipos de problemas. Na criação de ovinos, principalmente aqui nessa região, que é a região litorânea, que é mais úmida, é muito interessante ter cuidado com o casco. Exatamente, e hoje em dia o que os criadores sofrem é com isso, com a questão de umidade. Mas aí é como eu volto a dizer, o Fernando aqui tem muito cuidado com isso, principalmente, então você pode ver os meninos, toda semana estão trocando as baias, estão tentando evitar ao máximo que elas fiquem úmidas para tentar manter os cascos sempre inteiros. E outra coisa, está sempre fazendo, sempre casqueando, para tentar evitar qualquer tipo de problema. Para quem cria os animais embaiados, o confinamento precisa ser bastante rígido. Os meninos todo dia, você pode ver aqui como facilita, o Fernando colocou, como se fosse aquele negócio de pia de banheiro. Quando quiser limpar, tirou, a água desce e dá uma limpada no coxo. Tem lá na caixa. Entendi, mas a água aqui é corrente ou não? É, a água já desce, vai embora, ele enche de novo com a água limpa e aí fica tudo certo. A correta mineralização é importante para funções vitais do animal, como a digestão, respiração e circulação. Um bom desenvolvimento da criação, um bom desenvolvimento da carcaça, de tudo no animal, ajuda bastante. Mineralizar não pode deixar de fazer isso? Não, não pode, não pode, tem que ter o sal mineral. O planejamento e o manejo adequado são fundamentais para a rotina da propriedade. Aqui o coxo fica dividido, entendeu? Os rapazes toda vez tem uma programação de horário, os animais comem sempre no mesmo horário, todos os dias. Aqui o Sandrinho, como você pode ver, que é o responsável por aqui, é aquele que está casqueando. Ele todos os dias, no mesmo horário, ele está alimentando os animais. E aí os animais comem a silagem. Na época que eu estava estagiando aqui, eles estavam comendo silagem de cana. E aí a gente mudou, fez concilagem de macaxeira, todos se adaptaram, comem alfafa, tudo para o melhoramento da carcaça. As boas práticas de manejo podem aumentar a produtividade e a qualidade do rebanho. Desta forma, é possível reduzir os custos da produção e oferecer produtos com alto valor agregado. O Sandrinho, como que vai se empolgar aibly advisor, tem esperanças do rebanho. Mãe!